A mão que toca um violão, se for preciso faz a guerra. Mata o mundo, fere a terra, a voz que canta uma canção, se for preciso canta um hino. Luva-morte, viola em noite enluarada, no sertão é como espada. Esperança, de vingança, o mesmo pé que dança um samba, se preciso vai a luta. Capoeira Quem tem de noite a companheira Sabe que a paz é passageira Pra defendê-la Se levanta E grita Eu vou Vou violar Canção, espada E viola em voada Liberdade Pelo campo E cidade Porta, bandeira, capoeira Que esfilando Vão Cantando Liberdade 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 Liberdade